Salve meus nindos, vocês estavam com saudade das análises que eu sei hein, velho Mano, e já vim trazer aqui, já vim chutar o balde Vim trazer pra vocês o Monogena brabíssimo, o nick do cara é vento, velho, pra você ter uma ideia, tá ligado? O maluco é muito quente, ele é o Monogena com mais elo no servidor BR Então consequentemente, né, vamos classificá-lo como a melhor Jana BR, querendo ou não Porque é o cara que tem mais elo e Monogena, challenge e é brasileiro hein, rapaziada O maluco é brabo, 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 brabo mesmo, fechou? Rapaziada, já vou pedir de antemão aí, vamos bater uma metazinha de 750 likes Por quê, cara? Porque 750 likes no dia de hoje, vocês vão ver o gingão de Jana amanhã ou nos próximos dias aí, fechou? Fora isso rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, comentem aí velho, comenta, mas enche de comentário Quem vocês querem que eu traga as próximas análises, beleza? Não esqueça de me seguir nas redes sociais, inclusive minhas redes sociais vão estar todas aí nos comentários Tá rolando sorteio de card de RP para os novos seguidores no Insta, então dá uma olhadinha lá E sorteio de skin para os novos seguidores do Twitter Vamos que vamos, velho Vamos ver as runas dele aqui hein Tá indo de cometa hein Cometinha Faixa de fluxo de mana Foco absoluto Chamuscã Gosto de sangue e caça incansável, velho É isso aí, velho Gostei Gostei, gostei até do início Vamos vendo aqui Como vai ser o comportamento dele em rota Ele começou com W Tá com o gume do ladrão arcano Pra poder né, daquela pressionada Vacilou é hit W Vacilou vai ser hit W, filho Repara o posicionamento dele sempre à frente do suporte, beleza Tá bom Repara que ele foi bem importante pra ser no início, tá vendo? Ele tá tentando puxar o 2 Tá dando hit basic na wave pra poder puxar o 2 Primeiro que o time adversário eles não conseguiram Mas repara que ele tá ajudando Isso aí que é a função de um suporte, tá rapaziada? Jogar de gênero não é ficar safe e ficar dando shieldzinho não, beleza? Toma aí posicionamento pra vocês Posicionamento agressivo, beleza? Ajuda o seu laner a puxar a wave Que é muito importante Ai cara, caiu minha água Caiu minha água, rapaziada Ajuda o seu laner a puxar a wave, beleza? E é isso aí, velho Repara que ele vai dando os hit básicos pra poder ajudar, né? Porque a bot dele não é mais que isso aí, velho É puxar a wave ou não puxar a wave O Kha'Zix acabou de aparecer no top Movendo aqui A arma tá igualada entre os ADCs Ó, repara que até então ele não upou o E, né? Por que, cara? Vamos lá, eu não sei se é do Do ofício do vento não upou o E Mas eu acredito que ele não upou o E porque ele não tá tendo trocas, né? Então ele preferiu upaudar pra poder dar um pouquinho mais de dano Mas eu acho que numa situação Aonde eles estivessem sendo pressionados Ele uparia o E de level 3, né? Inclusive eu tenho certeza que o vento vai assistir essa análise Peço pra você me corrigir se estiver errado, né? Eu acredito que você upou o W, level 3 Por conta de não tá tendo trocas, né? Então não ser necessário o shield Não ser do melhor upaudar pra poder pokear melhor Já que, né? Tipo, o Yanta full life, por exemplo Nem gastou o pote, né? Mas me corrija se eu estiver errado, por favor, hein? Tentou flechar ele pra poder salvar Nice Rapaziada, flechou muito bem ele pra poder salvar o Yanzin Yanzin acabou dando aquela calecada, né? Ele emocionou muito, tá ligado? Tô pra cima dos dois, é, né? Tipo, o vento ele deu um ótimo flash, querendo ou não Porque, tipo, o tornado dá o stun O stun não, o crack up, né? Por quanto tempo? Por meio segundo Mas é o suficiente pra, né? Poder reverter a troca Conseguiram já pegar a primeira barriguda Beleza Agora que ele deu uns hitszinhos ali na torre Pra poder pegar as stacks do gume do ladrão arcano Rapaziada que joga de suporte Principalmente esses suportes magos Suportes de pill Tentem sempre estacar isso aqui, cara Gume do ladrão arcano, tá ligado? Porque isso aqui dá muito dinheiro, cara Muito mesmo Repara, ó Ele tá com 151 Enquanto a Lulu adversária só com 66 Olha, Chigão Só 100 de gold a mais? Pô, cara Mas imagina 100 de gold em 5 minutos, né? Então em 20 minutos Você vai ter 300 de gold a mais É uma kill, tá ligado? É muita coisa, velho Vamos vendo aqui, ó Já upou aqui o item de suporte, né? Comprou ali um amuleto de fada Normalmente, mano É muito importante ser upar esse item de suporte o mais rápido possível, tá rapaziada? Porque ele level 2 dá muito mais gold em tudo, saca? Depende do item de suporte Ele dá muito mais gold Botou ali o que ali pra tentar ver se consegue pegar Nice! Conseguiu pegar muito bem Mais 22 de gold, tá vendo? Sempre que ele soltava uma spell no inimigo Mais 22 de gold Conseguiu sair bem Nice! Nice! Conseguiu Bom gank Será que eles vão virar? Eles vão virar, eles vão virar no Kha'Zix Vão virar, sabia Sabia, é Nice! Tornado Nossa! Por pouco, velho Cara, eu jurei Que ia pegar Que isso? Tô meio susto Nice Nice Jogou muitíssimo bem agora Agora ele tá level 6 Já dá pra começar a trabalhar, né? Nas Nas skillshots Nas skillshots, desculpa Na ultzinha Já dá pra fazer algumas coisinhas na ult e tal E o interessante também é que ele veio de ignite, tá? Vocês repararam isso? Você acha que ele... É, você acha que o menino não tá brabo? Pintezinho em mãos Comprou uma botinha agora Agora ele tá ágil Pincola em mãos E vamos que vamos, velho Vendo aqui Vai puxando wave Como que ele não quer nada Mas pronto pra tudo Nossa Olha, eles já pegaram duas barrigudas, hein, velho Tô indo pra terceira agora Praticamente garantida Mas o hitzinho pega, hein Conseguiu Repara, o E dele saiu de cooldown Ele já deu insta na Tristana, beleza? Mas repara que ele deu W hit ainda Pra poder pressionar bastante Nisso ele já tá com 375 de gold Contra 222 da Lulu Né? Quanto de gold ele tá de vantagem? Tá com quase 1000 de gold de vantagem da Lulu Óbvio que por conta das assistências E por conta também Das barricadas, né? Nossa Nunu trollou eles agora Era só o Nunu ter matado o Minion Pra eles poderem passar Então repara assim Toda a pressão que ele tá exercendo Graças a essa pressão De jogar agressivo Se impor na rota Ele tá fazendo a Tristana poder bater Tá ligado? Tipo, essa é a função de um suporte Sacou? Então tipo, às vezes eu vou fazer até análise De pessoas jogando de sup, tá ligado? E os caras ficam Ah, Sigão É... Só pega o ADC ruim Só pega... Brother Normalmente quem ganha a rota é o sup, sacou? Quem dita como a rota é Então se você tá perdendo Todas as bot lanes E seu ADC é sempre ruim Pera aí, chefia O problema é você, tá ligado? Repara, eles levaram o bot E já rotacionaram aqui pro mid Pra poder agora, né? Pegar as barrigudas do mid É óbvio Toma ali Flash Tornado E Ignite Não tem nem conversa, cara O Sigão Mas eles poderiam ter ido pro top? Poderiam 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 ter ido pro top também, tá bom? Isso aqui é meio que opcional Você pode tanto ir pro top Quanto pro mid Normalmente as pessoas vão pro top Pra o top poder trocar de rota, né? Porque tipo aí o top vai pra sig no bot E normalmente o mid lane Como mid lane são magos Não é muito bom Um mago ficar na side No really game, sacou? Mas não tem problema Nice shoot ali Tá ali Então tipo assim Imagina um mago sem mobilidade nenhuma Na side Aos 8 minutos 9 minutos de jogo, sacou? Então por isso que normalmente A bot lane vai pro top Né? Mas Pode sim ir pro mid Caso Existem situações que seria melhor ir pro mid Beleza? Vamos lá Foco no ventinho aqui Barra 0, barra 5 Os itens dele aí Contra os itens da Lulu Tá com 1.800 de gold a mais do que a Lulu Né? Barricadas A killzinha As torres E olha o tanto de gold nas torres, velho Mais nada Foram 5 barricadas 5 barricadas Beleza? Cada barricada dá 80 de gold, né? Porque eles estão em 2 Então só de barricadas 5 do top 5 do mid 5 do bot Já foram 800 De gold Em barricadas Pros 2 Fora o first bridge ainda Tá ligado? Então mano Tipo assim Os 2 800 pros 2 É 80 10 barricadas Sim 800 pros 2 Só em barricadas Os 2 juntos Ganharam quase 1.000 De gold Tá ligado? Então vamos ver Vamos ver a diferença do gold O Ian tá 1 barra 0 barra 5 Tá vendo? Só tem uma kill Mas olha o quanto de gold ele tem Ele tem 6.700 Enquanto o Lucien tem só 3.700 E a diferença de farm deles Não é tão grande assim É uma diferença de farm De tipo 20 de farm Tá ligado? Então repara como isso é importante Cara Você jogando de ADC Você jogando de suporte É o aspecto de você conseguir Levar as barricadas Forçar Você não precisa de matar Cara Pra poder ganhar o game Sacou? Os caras tão ganhando o game Em rotação Beleza? Aqui agora Eles deveriam ir pro top Ficar no mid Talvez seja Eu acho que seja meio doideira Então vamos ver o que eles vão Optar por fazer Podem acabar tomando algum gank Eu acho que eles vão dar over nesse mid Já tava o over se encaminhando Esse aqui foi um pouquinho de over Tiveram que acabar A Carminha Tiveram que acabar gastando o TP Pra poder acabar com Poder acabar com O engage do time adversário Pro time adversário não engajar Assim A rotação pro mid Não tenha sido ruim Mas O único problema é que ainda tinha as barricadas do top Sacou? Por mais que eles vão conseguir pegar aqui agora Então Tipo assim Não foi uma rotação errada não Forçar o mid Mas né Tipo assim Eu gostaria talvez de forçar o top Nesse aspecto ali Pra poder pegar o restante das barricadas Mas Mano O orfe Tá ligado? Não pegou as barricadas do top Mas o time dele pegou E ele conseguiu forçar a T2 no mid Tá ótimo Tá ligado? Vou dar uma olhada aqui Eu já estava até mais o Ian né Na real Do que o vento né A gente tem que focar no vento aqui Já fechou ali a bota de Mobiles Tá bom? Fechou aqui também o Grau Profano Que é um item muito bom Pra suporte de Pio Beleza? Muito, muito bom mesmo Como é que ele vai fazer aqui agora? Vai dar Bzinho Ele tá com o dobro de gold da Lulu Beleza? Tá com o dobro de gold da Lulu Como isso, Estigo? Barricadas Limpando Quebrando Ardes né Placar de divisão dele tá 22 Top placar de divisão Só que ele vai apagar o pato agora Se pá Não Repara que o foco dele Ele nem se preocupou com a ward Tá vendo? O foco dele tava na TF Cara Beleza? Repara que o foco dele Tipo assim Você viu? Começou a TF Ele já tipo Esquece a ward E vamos tentar salvar o cara Tinha uma pink ali ó Vamos ver o que ele vai fazer Guivou a pink né Não vai tentar tirar a pink Porque não dá Rapaziada Não se matem por pinks Tá bom? Eu jurei que ele fosse se matar pela pink Esse palio tá morto Nice Conseguiu Conseguiu dar o que? Cancelando o dano do E da Akari né E cancelando também o engage dela Nice Shieldzinho Perfeito Nice Cadê a água? Tô falando muito cara Nossa senhora Que enterrada foi essa xixia? Tá maluco o cara Foi só uma também filho Milo milo Gostei do nick do cara Gostei muito Nice Conseguiu dar o shieldzinho Nice Mais uma assistência na conta do pai Velho 1 barra 0 barra 11 Tá aí com o dobro de De gold da Lulu né Repare que o Ian tá com 3 mil de gold na frente do Lucian Tá ligado? O Ian e a Tristana no caso Tá bom rapaziada? Por quê? Por conta de todas as barricadas que eles pegaram né Velho Tipo ele só tem uma kill na frente do Lucian Mesmo se tá com muito gold a mais Por conta das barricadas As torres né Tudo Hum Agora o Spile Foi pego mal os lençóis É Isso aí ele foi de wide base Wide base Acabaram dando um pouquinho de over Mas tá nice Mas olha É muito difícil fazer tipo um jogo 100% clean Tá ligado? Sem errar nada O único cara que eu já fiz uma análise assim Pelo menos o que eu considero como errar Tá bom? Né? Deixa isso bem claro O único cara que eu já vi que eu fiz uma análise Cara Que o game dele foi 100% clean Foi o Dopa O Dopa contra o Faker Sério Surreal Inclusive quero tentar fazer mais análise do Dopa Vamos ver o placar de visão dele aqui 40 de placar de visão Né? Rapaziada Quem estiver assistindo esse vídeo até agora Escreve aí no chat Ventania Pra eu saber que você tá assistindo Independente do dia que você estiver assistindo Fechou? Ventania no chat Beleza? Vamos dar uma olhada aqui Tio de Zada Tá morto seu filho Filho abraço Toma ali Perfeito Vamos ver aqui Filho no lance E a Tristana também tá farmando muito bem Ó 191 de farm 20 minutos tá nice Baronzão pronto pro abate Nossa Aquele abraço filho Olha o tanto de... Nossa Olha como vai... Barulho evaporou Ih velho Ianzão foi de... Ianzão foi de... Ianzão é um AD muito agressivo Tá rapaziada Tipo... Sério A Tristana no caso né velho Juro pra vocês cara Repara o cara é muito muito agressivo Tá ligado Um dia eu fui tirar... Eu vi o Ian na BGS Eu fui tirar uma foto Que ele me deu um soco na cara Só pra você me dar agressivo Não tô zoando Mas sério Reparem como o posicionamento Ele é sempre muito agressivo Tá ligado Ele joga assim filho Ele vai pra doideira mesmo Meus lindos Então tá aí pra vocês Beleza Essa análise em questão Eu fiz uma análise um pouquinho mais comentada Eu espero que vocês tenham curtido Se inscrevam no canal Sinta o dedo no like Lembrando pra vocês Que eu até esqueci de falar nisso do vídeo Mas eu estou fazendo análise coach Tá bom Com parcelamento Um monte de coisa Quem tiver interesse É só me chamar aqui em qualquer rede social Fechou É isso aí meus lindos Espero que vocês tenham gostado Estamos juntas Assista os outros vídeos aqui ao lado E os meus mais sinceros E singelos Meu irmão